Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da treta envolvendo o cantor Flávio José e Gustavo Lima O que acontece? Nessa última sexta-feira ele se apresentou no São João de Campina Grande Porém, ele acabou reclamando pelo seu tempo de show Onde segundo informações, o tempo de show de Flávio José foi diminuído Para o tempo de show de Gustavo Lima ser estendido E sobre essa situação, o público em si caiu matando nas redes sociais Algumas pessoas começaram a criticar a organização do evento Onde segundo algumas pessoas, agiram com falta de respeito com Flávio José Um dos maiores cantores de forró E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para vocês Que o perfil Emerson Easley iniciou a primeira campanha digital no valor de 5 mil reais E para você concorrer a esses 5 mil reais, você precisa ter apenas 50 centavos É muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição Só é você clicar que vai ser direcionado Lá você pode escolher quantas cotas você quiser O sorteio ocorrerá pela Federal Boa sorte para você e conto muito com a sua ajuda Pois é rapaziada, só lembrando a todos que nossa ação ocorrerá pela Federal Eu vou deixar o link aqui na descrição E conto muito com a sua ajuda e boa sorte Lá você pode escolher quantas cotas você quiser, beleza? Como falei para vocês anteriormente, o período junino chegou E muitas bandas têm o sonho de se apresentar no São João de Campina Grande Mas uma cena nesta última sexta-feira chamou a atenção nas redes sociais E foi um dos assuntos mais comentados no meio forrozeiro Isso porque o cantor Flávio José, um dos maiores nomes do forró Um conservador do forró Acabou criticando após subir no palco no São João de Campina Grande Onde segundo mesmo, meio que o tempo de seu show foi reduzido E automaticamente isso começou a circular nas redes sociais Começou a circular muito mais ainda Logo após surgiam algumas entrevistas falando que Gustavo Lima pediu para o seu show ser estendido Onde Flávio José, um dos grandes nomes do forró, cantou cerca de uma hora Já Gustavo Lima, cantou sertanejo, cantou quase três horas E automaticamente isso começou a surgir inúmeras críticas Eu vou mostrar para vocês o que foi que o Flávio José acabou falando Para logo depois eu mostrar o que foi que a organização do evento acabou falando sobre essa situação Pessoal, boa noite Um prazer enorme estar aqui participando dos 40 anos do Bom São João do Mundo E eu me sinto na obrigação de comunicar a vocês que ao chegar aqui disseram que eu só podia cantar uma hora e dez Então se ficar alguma música no repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir A culpa não é minha Eu não tenho nenhum show para sair daqui correndo para fazer Não foi uma ideia minha Entendeu? Infelizmente são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem a isso Precisa cantar uma hora e meia não, uma hora está bom Vamos nos virar nos 30 aqui para ver se a gente atende a vocês aí E você sabe que ele pediu mais espaço, né? Para ficar mais próximo da gente Só ele não quer cantar uma hora e meia não Eu quero duas horas e meia de show em Campinagre Não estou acreditando em uma coisa dessa Gente, eu aguento mais de duas horas e meia Canta mais, Gustavo! Fala comigo, bebê! Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aí Foi isso que Flávio José acabou falando no palco E como eu falei, isso começou a circular nas redes sociais E começou a surgir diversos questionamentos Será que o nosso tradicional forró está perdendo espaço no mês de junho? Será que os cantores sertanejos estão invadindo demais o São João? Que é uma festa tradicional nordestina E que desde o surgimento as pessoas sempre gostavam de um bom forró? Mas antes meu de eu mostrar o pronunciamento dos meio que organizadores, prefeito e tudo mais Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso Você concorda com Flávio José? O que é que vocês acham dos cantores não só sertanejos, mas de outros estilos musicais Estarem cantando no São João, nos grandes São João? E o que vocês acham também dessa situação de o show de Flávio José ser diminuído Para o show de Gustavo Lima ser estendido? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião Como eu falei para vocês, automaticamente começou a surgir diversos questionamentos Foi uma polêmica muito grande nas redes sociais E aí o Jornal da Paraíba acabou fazendo uma matéria super interessante Que eu gostei demais E resolvi destacar aqui para vocês, inclusive com alguns pronunciamentos E aqui fala assim Na noite dessa sexta-feira 2, Flávio José reclamou de ter que diminuir o tamanho do show Em pelo menos 30 minutos após determinação da organização do evento Antes da nota oficial, o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima Pronunciou-se nas redes sociais, lamentando o ocorrido A prefeitura de Campina Grande se pronunciou na tarde desse sábado 3 Sobre a reclamação do paraibano Flávio José Na noite de sexta-feira 2, quando teve o tempo de show reduzido Na nota pede desculpas e presta solidariedade Afirma que a gestão respeita todos os artistas E quer fazer um evento que valorize a cultura e a tradição de 40 anos do maior São João do mundo De acordo com a prefeitura, essa é a adição com o maior número de atrações regionais E alegou que não consegue controlar a ordem dos shows Sobre responsabilidade da empresa que organiza a festa Como vocês viram aqui, em nota a prefeitura falando Que eles não conseguem ali controlar a ordem da banda E sim uma empresa que ganhou a licitação Mas de qualquer forma, na minha humilde opinião Se estender o show de Gustavo Lima ou não Eu achei uma falta de respeito muito grande com Flávio José Já que é um dos grandes artistas do forró E sem sombras de dúvidas, ele foi um dos responsáveis por popularizar as festas juninas O prefeito também da cidade, Bruno Cunha Lima Acabou fazendo um pronunciamento onde fala assim Nós respeitamos todos os artistas e queremos fazer um evento que valorize a nossa cultura e a tradição de 40 anos do maior São João do mundo Esta é uma adição com o maior número de atrações regionais que estão ocupando o espaço no palco principal da nossa festa Nomes que nos orgulham como Flávio José, Alcimar Monteiro, Chico César, Capilé, Bilil de Campina e tantos outros Infelizmente não conseguimos controlar a ordem dos shows Responsabilidade da empresa que venceu a licitação e realiza a festa Mas estamos atentos e cobrando para que nossos artistas sejam respeitados e possam agradecer o São João de Campina Grande Isso foi o que o prefeito Bruno Cunha Lima acabou falando e ele reforçou naquela situação Falando que uma empresa ganhou a licitação e eles não tem como controlar a organização da banda Quanto tempo uma banda vai cantar contra a outra não vai Mas eu achei assim que faltou um pouco de senso, diga-se de passagem Já que Gustavo Lima cantou quase 3 horas e Flávio José, um dos maiores cantores de forró Cantou 1 hora, era só para botar mais meia hora para Flávio José, estava tudo certo Mas enfim rapaziada, é uma situação muito complicada Isso depende muito dos olhos de quem vê E você, o que achou disso tudo mesmo? Deixe aqui embaixo nos comentários Só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição Vale muito a pena ir lá e adquirir um bilhete ou dois ou três ou cinco ou dez Enfim, é só clicar no link da descrição Boa sorte Tamo junto, abraço e até qualquer momento Tchau 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 Tchau